Mais de 400 pedras de craque foram apreendidas na manhã dessa quarta-feira na cidade de Freinocense. Nossa, seu Deus do céu. Freinocense, seu rapaz. Segundo a polícia militar, um rapaz de 20 anos, ele foi visto mexendo em uma pedra em frente a uma construção abandonada. Ó, ao avistar a viatura, suspeito fugiu o sentido, né? A uma área de pastagem. É, ou seja, foi pro pasto, né? Ao levantar a pedra, 445 pedras de craque foram apreendidas. Olha, olha aí, ó. Foi realizado rastreamento no intuito de localizar o rapaz, mas sem êxito. Ah, mas a polícia deve estar de olho. Deve estar de olho, deve estar de olho, né? Porque a polícia acompanha, sabe da movimentação, mas cedo ou mais tarde vai pegar. Vai, vai. É muita coisa, né? Freinocense, olha só pertinho de Valadares aqui. Lugar pacato, né? A droga dá pra todo lado, né?